Não importa se só tocam O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto em linhas cortas Nas portas da percepção Em paredes de banheiro Nas folhas que o outono leva ao chão Em livros de história Seremos a memória dos dias que virão Se é que eles virão Não importa se só tocam O primeiro verso da canção A gente escreve o resto sem muita pressa Com muita precisão Nos interessa o que não foi impresso E continua sendo escrito à mão Escrito à luz de velas Quase na escuridão Longe da multidão Somos um exército O exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Somos um exército O exército de um homem só Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender Pra defender Não importa se só tocam Não importa se só tocam O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto E o resto é resto É falsificação Sangue falso Sangue falso Bang bang italiano Suíte falso Turista americano Livres dessa história A nossa trajetória Não precisa explicação E não tem explicação Somos um exército O exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Somos um exército Somos um exército O exército de um homem só Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender Não interessa o que o bom senso diz Não interessa o que diz o rei Se no jogo não há juiz Não há jogada fora da lei Não interessa o que diz o outro estado Não interessa o que o estado diz Nós falamos outra língua Oramos em outro país Somos um exército Um exército Um exército de um homem só No difícil exercício de viver em paz Nesse exército Nesse exército Nesse exército Exército de um homem só Ouça Não interessa Em um exército Ouça Exército de um homem só